Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Mais de 500 mulheres se reúnem no encontro delas em Rio Pardo. Planejamento forrageiro, etapas para garantir estabilidade de produção de alimento. 21ª Expossol, a maior feira de joias e pedras preciosas da América Latina e a maior feira multissetorial do interior do estado do Rio Grande do Sul foi realizada em soledade. Os benefícios das plantas medicinais para pele foi tema da segunda edição do Chá no Horto, em Não Me Toque. E direto da região dos Campos de Cima da Serra, em São Francisco de Paula, uma receita com o ingrediente típico da região. Em comemoração ao Dia Nacional da Mulher, celebrado no dia 30 de abril, foi realizada a segunda edição do Encontro Delas, no ginásio de esportes da comunidade de Rincão Del Rey, em Rio Pardo. Mais de 500 mulheres reunidas para celebrar o Dia Delas. A proposta realmente é falar de um dia especial da mulher. A data é especial pelo dia 30 de abril, que é o Dia Nacional da Mulher. E a gente resolveu então fazer com atrações que voltassem mais somente para as mulheres, né? Para que elas tenham esse dia especial para elas. Então, o segundo encontro delas surgiu da necessidade pós-pandemia de reunir as mulheres, então, para falar de temas antes e ainda muito polêmicos no meio rural, que é sexualidade feminina e alguns outros temas voltados à saúde da mulher. Com o tema Mulher, ressignifique suas vivências, a programação contou com palestras que abordaram temas relacionados à vida e à saúde da mulher. Fernanda Angnes falou sobre saúde íntima com ênfase em DSTs. É um assunto bem delicado, que eu acho que precisa ser levado mais para as mulheres, porque poucas mulheres se preocupam com a prevenção. Elas só buscam cuidar realmente da saúde íntima quando elas já têm sintomas, quando elas já sentem que tem alguma coisa que está diferente. elas não buscam a prevenção. Então, eu trabalhando na área da saúde integrativa, eu busco levar para o meu paciente essa conscientização de buscar a prevenção, de buscar um tratamento preventivo, de evitar uma infecção, de evitar uma doença sexualmente transmissível e de ter muito diálogo, né? A gente precisa ter diálogo, a gente precisa informação, a gente precisa entender como o nosso corpo funciona e o nosso corpo é um reflexo de tudo. Ele apresenta sintomas o tempo todo. Então, é importante a gente ter esses momentos de cuidado, de se olhar. Que é uma coisa que eu trago muito para mim, que quando a mulher está bem, toda a família está bem, porque ela tem condições de acolher toda a família. Então, ela vai sair daqui hoje bem, ela vai sair daqui animada, ela vai sair daqui com outro espírito, muito mais produtiva e com certeza ela vai levar muitas coisas para a família e para toda a comunidade dela. Depois do almoço, foi a vez da apresentação teatral O Mundo Encantado do Circo, do Clube de Mães Sempre Unidas, de Vale Verde. E em seguida, a Saúde Emocional da Mulher foi tema abordado pela extensionista rural da Emater, Doriana Mioto. É, estamos aqui um grande evento, né? Envolvendo um grande número de mulheres de diversos municípios e sempre a temática da saúde, ela é fundamental na vida de todos nós, né? Temos observado assim que a temática da saúde mental, da saúde emocional, ela vem ganhando um espaço e uma necessidade de abordagem cada dia maior. Então, hoje a gente vai tentar trazer um pouquinho uma reflexão sobre a importância do autocuidado, do olhar para a saúde de uma forma integrativa também, né? E os aspectos que nós precisamos ter hábitos, né? na nossa vida para ter uma saúde tanto física quanto emocional. Nós percebemos que, apesar de todo o contato que a mulher rural especialmente tem com a natureza, né? Esse contato que muitas vezes é privado para algumas pessoas, de certa forma, quem mora mais na cidade, mas, mesmo assim, tem vários aspectos que afetam a saúde emocional. Então, questões como o cuidado com a alimentação, as atividades físicas, as relações, ou não levar as coisas tão a sério, né? Que, às vezes, a gente se prende muito em alguns projetos, em alguns objetivos, isso acaba gerando ansiedade, acaba gerando questões relacionadas à depressão, né? E outros transtornos também. Muito bom! A gente tira um dia tranquilo, porque em casa é aquela monotonia, né? Eu já moro sozinha, já criei minhas filhas, todas casadas, então, um dia assim, para mim, é maravilhoso. Muito feliz! Eu já participo há alguns anos, a minha mãe é fundadora, a minha irmã também participa, e é um grupo pequeno o nosso, a gente tem em torno de 15 mulheres rurais, todas trabalham em casa e na área rural, plantadoras de fumo, umas já são aposentadas, mas continuam exercendo a função rural, né? E o grupo nos faz muito bem! Participar desse evento, dessa integração tão grande, né, de mulheres, como é que é para você? Essa integração é um incentivo, porque a gente se sente muito bem estando em grupo, a gente sempre fala sobre isso, que além da Imater, que o Reinaldo é nosso estacionista, como se chama, né, ele nos traz sempre receitas, nos traz inovações na área da medicina alternativa, tudo que a Imater tem para oferecer, ele nos traz para o nosso grupo, mas também das mulheres se reunirem. E a gente vê como o teu exemplo, né, a participação de mulheres jovens, né, então, ou seja, todas as idades aqui são bem-vindas e participam aí desse momento. É, jovens podia ter mais, a gente, mas a mulher jovem tem ficado muito pouco na agricultura, eu sei por mim, as minhas amigas, pouquíssimas que ficaram na agricultura, e a gente, eu e a minha irmã, a gente somos exceções, mas mesmo assim, a gente adora estar no meio e participar, sempre que dá, a gente sempre vem. Grande família, deixa eu ver como é que é, é uma grande família de Veracruz. É, de Veracruz. É o grupo de vocês? É, o grupo nosso, toda a gente que é. Somos a grande família, esse é o nosso lema. Somos uma turma de 300 idosas, com os idosos, e a gente tem atividades todos os dias. A gente tem ginástica, a gente tem reiki, a gente tem meditação, a gente tem ioga, a gente tem aula de inglês. Todos os dias tem atividades de segunda a sexta-feira, só para no sábado e no domingo, mas se não, elas são muito animadas. E se elas estão felizes, eu fico mais feliz ainda, porque é uma idade, a melhor idade, é um público maravilhoso. É importante essa integração nesse dia também, reunindo tantas mulheres que estão aí nesse momento, né, de integração e de aproveitar aí esse momento. E elas merecem. Todas nós mulheres merecemos, né? E hoje eu te digo assim, ó, elas não querem mais ficar em casa. Elas querem participar, elas querem estar na ativa todos os dias. Elas não gostam de ficar em casa. Então, temos muita missão pela frente, vamos fazer coisas novas sempre, todos os dias. Faz parte da vida da gente. A gente se diverte, a gente cria amizade, troca as ideias, trabalha junto, faz os trabalhos, é voluntária e a gente sai junto. É, ninguém não tem idade, tiveram a cruz. Sempre a idade para ser feliz. Sempre, sempre. Veja a seguir, planejamento forrageiro, etapas para garantir estabilidade de produção de alimento. A gente já volta. Planejar o cultivo e manejo das pastagens é importante para garantir que os animais tenham alimento durante todos os meses do ano. Para isso, é preciso seguir algumas etapas na caracterização das propriedades a fim de implementar o melhor planejamento forrageiro. Na reportagem a seguir, alguns exemplos dessas etapas são apresentados a partir do uso de diferentes cultivares, de maneira a ajudar o produtor a começar a implantar esse planejamento na propriedade. O planejamento forrageiro é uma fase importante do processo de produção animal. Cada propriedade tem características específicas. Por isso, o resultado varia de acordo com a necessidade e disponibilidade de cada produtor. Não existe uma receita pré-estabelecida de aplicação, mas sim etapas de identificação que chegam ao planejamento ideal para cada realidade. Antes de decidir o que plantar, o produtor precisa avaliar a demanda de alimentos. Para isso, ele deve mapear o número total de animais na propriedade e, com base no peso de cada um, calcular o volume de matéria seca necessária para o consumo diário do rebanho. Uma vaca leiteira de alta produção vai consumir em torno de 3% até 4% do seu peso vivo em matéria seca, em pasto, tirando a água. Com a demanda calculada, está na hora de abrir o cardápio das forrageiras e começar a montar o menu. Não existe nenhuma forrageira que forneça pasto para um ano inteiro nas condições encontradas na metade sul do país. O clima subtropical da região faz que, de janeiro a dezembro, tenha dois extremos de temperaturas. Um verão quente e um inverno frio. A diversificação das forrageiras garante alimento para os animais em todos os meses. Para diversificar, a área útil da propriedade é dividida em espaços para pastagens perenes, aquelas que não precisam de ressemeadura e para anuais, aquelas que precisam ser semeadas todos os anos. Para facilitar o entendimento dessa etapa, vamos apresentar alguns exemplos utilizando as cultivares da Embrapa. Vamos nomear os espaços destinados às pastagens perenes como P e os espaços das anuais como A. A BRS Curumi é uma pastagem perene de verão, mas que disponibiliza pasto da primavera em outubro até o outono em maio. Usando ela no nosso planejamento e sem nenhuma instabilidade climática, os animais vão se alimentar no espaço P durante esse período. O espaço A fica disponível para o cultivo de pastagens anuais de verão. O cardápio de forrageiras da Embrapa apresenta várias opções, com diferentes objetivos para a época quente. Um exemplo é o sorgo, como o BRS 380 para a produção de grãos e o BRS Ponta Negra para a silagem. Outra opção é o capim sudão, que pode ser usado para complementar o pastejo dos animais em períodos quando a BRS Curumi estiver em baixa. Ele pode utilizar esses materiais para fazer silagem, então ele vai guardar essa comida produzida no verão para períodos de escassez. Quando aquele planejamento forrageiro não estiver funcionando bem, então ele vai lá e utiliza esse material de reserva. Ele pode também utilizar o grão dessas culturas, ele pode pegar e colher o grão do milho, colher o grão do sorgo e transformar isso em ração, em concentrado, para que os animais, então, de alta produção possam responder a esse nível de alimentação, a esse tipo de alimentação. Quando a temperatura começa a cair, o planejamento entra no período do inverno. No nosso exemplo, o espaço P ainda está ocupado pela BRS Curumi. Se o frio for rigoroso, ela entra em período de descanso. Então, o foco do planejamento volta a ser o espaço A, que dessa vez, recebe pastagens anuais de inverno. As opções de trigo da Embrapa trazem opções de pastejo, como a BRS Pastoreio e a BRS Taromaxi, e de grãos, como a BRS Reponte e a BRS Bela Joia. Mas se a propriedade não se adaptar ao trigo, há outras opções no cardápio para o período frio, como as cultivares de Azevem BRS Estações e a BRS Integração, ambas para pastejo, ou até centeio, cevada, aveia e triticale. Seja qual for a escolha, o objetivo é o mesmo do verão, ter alimento durante todos os meses. E se você ainda não entendeu, o Sérgio Bender faz um resumão de tudo o que falamos até aqui. A diversificação, o planejamento da propriedade, passa por saber quanto ele precisa, e em função da necessidade dele, ele vai fazer uma distribuição da sua área, entre pastagens perenes e pastagens anuais. Estas, ele vai introduzir materiais de verão e materiais de inverno. No final das contas, ele vai tendo sempre volumoso na sua propriedade, sem faltar em nenhum momento do ano. Igual qualquer outro sistema, existem inúmeros imprevistos que podem acontecer durante a implementação ou produção. Para contornar, o produtor deve Planejar o enfrentamento às instabilidades climáticas, como as estiagens, fazendo reservas de alimentos em épocas de excedentes. Cuidar o manejo das forrageiras, colocando os animais para pastar nos períodos certos, para não prejudicar o crescimento das plantas, e aplicar a quantidade ideal de adubo, não excedendo os limites, principalmente no caso da adubação nitrogenada. O planejamento não se limita em só plantar. O cuidado continua no manejo, para as plantas expressarem bem o potencial genético. E organizar tudo isso dá trabalho. A recomendação é que o produtor coloque todos os gastos e investimentos na ponta do lápis, para não ter prejuízos. Na medida que ele vai fazendo esse investimento, Então, desde o calcário na correção do solo, adubação, custa-semente, a mão de obra, implantação, tudo o que ele vai precisar para que aquela pastagem esteja em condições dos animais se utilizarem dela, é importante que ele anote. Com isso, ele vai conseguir saber se está sendo rentável ou não o investimento em pastagem. Discutir alternativas que visem produzir mais e melhor, sem que isso signifique necessariamente grandes investimentos. Este foi um dos objetivos da Tarde de Campo sobre Tecnologias para a Citricultura, atividade realizada na última semana na propriedade da família Viegas, em Monte Negro, no Vale do Caí. Organizado pela Emateria RS Ascari e pela Câmara de Citricultura do Vale do Caí, o evento contou com quatro estações em que se debateram temas como irrigação, reservação da água, energia solar e manejo da pulverização. Na ocasião, cerca de 150 pessoas, entre agricultores, técnicos, representantes de entidades e de empresas e lideranças, prestigiaram o encontro. Essa foi a segunda vez que a família Viegas foi anfitriã de uma ação do tipo. No ano passado, dezenas de produtores participaram da Tarde de Campo no mês de abril. Com uma ampla tradição no cultivo de bergamotas e laranjas, o casal Fabiano e Patrícia, com apoio da mãe de Fabiano, a Dona Vera, investe permanentemente no pomar que hoje conta com 18 hectares das variedades Caí, Pareci, Poncã, Morgote e Montenegrina, além de Laranja do Céu. As entregas são feitas na CAZRS durante boa parte do ano, com a safra sendo garantida também pelos açudes para a captação da água, o que minimiza os efeitos da estiagem com a oferta permanente de água. Para a família, foi importante poder compartilhar esse tipo de experiência. Nossa família produz citros desde os anos 40, quando meu avô levava as frutas de casa em casa, sendo fundamental aliar essa tradição com a modernidade, comentou o Fabiano na ocasião. Em Vista Gaúcha, na região noroeste do estado, o quarto seminário regional e o primeiro seminário municipal sobre plantas bioativas e homeopatia reuniu mais de 400 pessoas no Clube Gaúcho. Além de seis oficinas sobre homeopatia e plantas bioativas, o encontro também teve palestras. Um pouco da nossa fala aqui é sensibilizar cada vez mais as pessoas que buscam um olhar diferente sobre a sua própria saúde, mas um olhar de diálogo e responsabilidade dentro das três esferas do conhecimento do saber popular, do saber tradicional e do saber científico. Para que não hajam extremismos entre uma fala e outra e que se proponha então um diálogo entre essas três esferas para melhor nos atender ou melhor vermos o que é a saúde integral do indivíduo, antes de mais nada. Terceira-feira de troca de mudas e sementes de Bom Princípio, dia 11 de maio, a partir da 1h30 da tarde, na Praça dos Ipês, ao lado da Prefeitura de Bom Princípio. No próximo bloco, 21ª Expossol, a maior feira de joias e pedras preciosas da América Latina e a maior feira multissetorial do interior do Estado, foi realizada em soledade. E os benefícios das plantas medicinais para a pele foi tema da segunda edição do Chá no Horto em Não Me Toque. A gente já volta! As plantas medicinais que têm benefícios para a pele foi tema do evento que reuniu cerca de 250 pessoas de 30 municípios no Parque da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. na segunda edição do Chá no Horto, evento realizado pela Emater em parceria com a Cotrijal. Quem viu o Parque da Expo Direto Cotrijal, assim vazio, não imaginava o que estava por acontecer. Aos poucos o público foi chegando e foram muitas pessoas. No dia 24 de abril, cerca de 250 pessoas de 30 municípios participaram da segunda edição do Chá no Horto, evento realizado pela Emater Ascar em parceria com a Cotrijal. Nesta segunda edição, o tema foi as plantas medicinais que têm benefícios para a pele. Mas como surgiu o Chá no Horto? Aqui é um espaço que nós fazemos a manutenção durante o ano todo. Precisa de um olhar atento pela diversidade de plantas. Nós temos mais de 200 espécies aqui. E aí cada uma precisa de uma atenção especial. Buscando valorizar todo esse cuidado que se faz também, todo esse trabalho, esse empenho demandado por parte da equipe do Horto, também se pensou em fazer outras ações. Nós já vínhamos recebendo cursos, grupos antes da pandemia, para fazer visitas orientadas, visitas guiadas, com agendamento. Aí veio a pandemia e se deu uma parada nessa parte. Então o ano passado foi retomado. E aí no pós-feira se pensou em fazer então esse evento, um evento. Em formato de dia de campo, os participantes visitaram cinco estações defendidas por extensionistas dos escritórios municipais da EMATERASCAR. Foi na prática, com os pés imersos, que os participantes aprenderam e sentiram os benefícios do escaldapés. Em outra estação, aprenderam sobre a babosa, sua identificação, cuidados e benefícios e o modo de fazer do shampoo de babosa. Também aprenderam sobre a calêndula, que das belas flores pode ser feita a pomada de calêndula e própolis. Também aprenderam sobre a erva baleeira, que tem ação cicatrizante, anti-inflamatória e analgésica. Nesta estação, foi ensinado a fazer o gel de massagem. E foi dentro da estufa geodésica que o público teve uma verdadeira aula de produção de mudas e cultivo das plantas. O evento contou com a presença da gerência regional da EMATER de Passo Fundo, da presidência, vice-presidência e diretoria da Codrijal. Estamos muito felizes aqui, a equipe do Horto toda muito feliz, entusiasmada com os resultados. Primeiro, pela adesão das pessoas. Nós tivemos um público extraordinário. Nós planejamos inicialmente o evento para 100 pessoas. E esse público chegou a 250 pessoas participando aqui. Então, foi um sucesso absoluto a adesão das pessoas de mais de 30 municípios diferentes do estado, da região e do estado e de diferentes áreas. Nós temos aqui vários profissionais de saúde, agricultores, estudantes, pessoas de outras áreas que estão aqui também, pesquisadores, professores universitários, lideranças. Então, é uma diversidade de público nessa diversidade que há aqui no Horto também. Então, estamos na segunda edição, bem felizes e esperando que tudo possa acontecer para que possamos avançar e realizar a terceira edição no ano que vem. Quem esteve lá? O que achou? Assim, acho que sempre tem novidades. Embora a gente já fez muitos cursos e muitos treinamentos no dia a dia da vida, mas o recordar sempre é importante, porque tem coisas que a gente esquece. E eu acho que o interesse das pessoas nessa área também é algo que incentiva a gente continuar nessa busca, nesse projeto para o novo, para o resgate, para o uso das plantas. É muito bom. Conhecimento sobre as plantas, o chá, o escaldapé, que eu faço já em casa, com o chá, que é bom. E todas as oficinas, a gente, a calêndula, eu gostei muito. Sempre se aprende. Com certeza. Então, a gente já gosta das plantas, né? Eu já tenho várias plantas lá na propriedade, a gente tem na Pastoral da Saúde também, lá no município. E, com certeza, a gente vem aqui e é sempre um aprendizado maior. Eu estou levando daqui, no mínimo, duas ou três experiências que eu pretendo logo já estar colocando em prática lá com a família e, com certeza, a gente vai repassar para outras pessoas. Além da gente estar levando mais algumas mudas, né? Além do que a gente já tem, então, a gente leva mais algumas variedades. Então, já estou com mais umas quatro ou cinco tipos de plantas que eu ainda não tinha lá em casa, né? E que eu estou levando daqui. O Horto de Plantas Bioativas, da Emateras Car, localizado no Parque da Expo Direto Cotrijal, conta com cerca de 200 espécies de plantas bioativas, entre medicinais, aromáticas, condimentares e tóxicas. É uma verdadeira sala de aula a céu aberto. A 21ª Expo Sol, a maior feira de joias e pedras preciosas da América Latina e a maior feira multissetorial do interior do estado do Rio Grande do Sul, foi realizada em Soledade. Cerca de 180 mil pessoas passaram pelo Parque de Vento Centenário Rui Ortiz, em Soledade, durante a Expo Sol. A feira aconteceu de 28 de abril a 1º de maio e contou com diversas atrações. Entre elas, o Pavilhão da Agricultura Familiar, que registrou a comercialização de 742 mil reais em produtos. O Pavilhão foi coordenado pela Emateras Car, Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural e FETAG, com patrocínio do Cicred, Banrisul e Banco do Brasil. É uma feira que traz, entre tantas atrações, a agroindústria familiar, o artesanato, a articulação com os agricultores e com a agricultura da região. Então, a Ematera é uma instituição que se debruça bastante a essa interlocução da agricultura, do campo, da agricultura familiar, com toda a população que visita e que vem prestigiar a feira com a população urbana. Então, essa é a nossa contribuição para que, cada vez mais, feiras como a Expo Sol possam ter uma envergadura importante aí no cenário de divulgar os produtos da agricultura familiar e interagir com a população urbana que tanto consome os produtos da agricultura familiar. A Ematera Ascar também foi responsável, juntamente com outras entidades, pela coordenação do Pavilhão do Artesanato, que registrou a comercialização de R$ 300 mil e do Pavilhão da Pecuária de Corte, Ovinocultura e Bovinocultura de Leite. Além da exposição de animais de diferentes raças, no pavilhão foi realizado o julgamento da raça holandesa. E, integrando a programação da Expo Sol, a Ematera Ascar, juntamente com o Sindicato Rural e o Jornal Informativo Regional, promoveu o segundo concurso de assadores de churrasco. O vice-governador, Gabriel Souza, visitou a Expo Sol e falou sobre o trabalho da Ematera Ascar. Quero parabenizar a Ematera, que nós estamos participando através da Ematera aqui, do Rio Grande do Sul, na Expo Sol, que é uma feira de um produto, fala sobre um produto, coloca um produto, é um produto fundamental. Nós somos o município maior exportador de pedras preciosas do Rio Grande do Sul e, de fato, é uma economia que gera muito emprego e renda. Por isso, temos que incentivar. A Expo Sol serve também para isso, mas não só para a Pedra Preciosa, que é, certamente, o carro-chefe aqui da feira, mas também para outras culturas e atividades econômicas que a município de Soledade e a região produzem, entre os quais a pequena propriedade rural, que está aqui no seu pavilhão tradicional da agricultura familiar, onde a Ematera, com seu stand presente, a Poeta está falando agora com uma produtora de dozeite, que cria gado de leite, portanto o leite vem da própria propriedade, da própria produção, e que tem lá um apoio da Ematera. Já teve o açude com apoio da Ematera, tem assistência técnica naquela propriedade, que está aqui produzindo, aliás, apresentando o seu produto, que está gerando muitos empregos nesse nível local. Então nós, o governo do estado, o governador Eduardo e eu, acreditamos muito na assistência técnica rural, na assistência social rural para combater a pobreza do campo, e confiamos muito no trabalho da Ematera, o qual queremos parabenizar todos os servidores pela qualidade desse serviço que prestam ao produtor da UF. A ideia da nossa agroindústria, então, surgiu em 2018, quando a gente teve a greve dos caminhoneiros. E a gente tinha 500 litros de leite dentro do nosso consumiador, muitos agricultores colocaram o leite fora, porque, devido à greve, ele é estragado, as tampas coletadas. E a gente teve a ideia, então, de não pôr fora e fazer em queijos. E aí, ali foi um sucesso, a gente teve os outros pedidos para as pessoas que a gente vendeu. E surgiu a ideia, então, juntamente com a Ematera, de a gente fazer a água indústria. Então, a nossa água indústria foi inaugurada em setembro de 2022, no ano passado. Iniciamos, então, com o doce de leite, que é um produto diferenciado que tem no mercado. É um produto que apenas dois hoje tem no nosso estado, com esse diferencial, que é feito com apenas três ingredientes e edição de conservantes. Posteriormente, a gente fez os queijos. E hoje, agora, o nosso lançamento é os iogurtes. Participar da Expossol, para nós, é um sonho. Desde que a gente teve a ideia da agroindústria, a gente ter a feira em casa e participar é um sonho. E esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu estar realizando. Para nós, é uma expectativa muito boa. Porque a gente consegue, então, divulgar os nossos produtos para as pessoas que são clientes, nossos potenciais dentro da nossa cidade e também consegue divulgar para a nossa região mais perto. A 22ª Expossol será realizada de 1º a 5 de maio de 2024, em Soledade. Depois do intervalo, a nossa receita da semana, direto da região dos Campos de Cima da Serra, em São Francisco de Paula. É feita com o ingrediente típico da região, não perca. Música A nossa receita de hoje vem lá da região dos Campos de Cima da Serra, do município de São Francisco de Paula, e é feita com pinhão, ingrediente típico da região. Nesse ano, devido a uma mudança na lei estadual, o pinhão teve o início da colheita antecipado para o dia 1º de abril, desde que esteja maduro. Acompanhe a reportagem e aprenda a fazer uma receita simples, rápida e deliciosa, que vai te surpreender. A temperatura começa a baixar, a paisagem muda de cor, as araucárias ficam carregadas, é tempo de colher pinhão, produto típico da região sul do Brasil. Na propriedade do Seu Didi, em São Francisco de Paula, a produção é apenas para o consumo da família. O pinhão está inserido na cultura do povo serrano e faz parte da alimentação, seja cozido, assado, sapecado ou como ingrediente das comidas típicas da região. O município de São Francisco de Paula é o maior produtor gaúcho da semente. A atividade extrativista envolve e gera renda para cerca de 160 famílias, que aguardam a safra com expectativa. Neste ano, a previsão de colheita é de 70 toneladas, produção 40% a 50% menor que a de uma safra normal. As estiagens que vêm se repetindo nos últimos anos e a alternância de produção característica da espécie são as responsáveis pela queda. As pinhas e pinhões apresentam boa qualidade e tamanho médio. E a grande quantidade de pinhas em formação nas araucárias já indica que a safra do ano que vem deverá ser melhor. E para fugir das formas tradicionais de consumo do pinhão, a Sandra, extensionista da Emater, vai ensinar hoje uma receita diferente. É um doce? Sim, é um doce. É um pudim feito com leite de pinhão. Imagino que o pessoal em casa esteja bastante curioso para saber o que é esse leite de pinhão e aprender essa receita. Vamos aos ingredientes, então? Para a gente fazer a nossa receita de pudim, de leite de pinhão, a gente vai precisar de 30 pinhões, uma xícara de açúcar, 6 ovos e 200 gramas de coco. 400 ml de água. Os pinhões são crus e tu descasca eles, então é tranquilo de descascar. Tu descasca ele e é importante que tu tire essa casquinha fina que ele tem aqui, ela sai facilmente, tu descasca ele e aí tu vai ter o pinhão pronto para fazer o leite de pinhão. O leite é o pinhão batido com a água no liquidificador, mas na receita vamos misturar todos os ingredientes de uma vez. Depois de bater por 2 minutos, a gente vai colocar numa forma previamente caramelizada. Não precisa nenhum outro ingrediente, porque o pinhão tem bastante amido e ele vai dar a consistência que a gente precisa para o nosso pinhão. Agora a gente leva em banho-maria por 1 hora. Então, depois de 1 hora de cozimento em banho-maria, ficou pronto o nosso pudim de pinhão. E eu vou chamar o seu Didi e a sua família para que venham aqui provar esse pudim. Vou servindo. Vamos, então o seu Didi que está de aniversário hoje vai ser o primeiro a provar, né, seu Didi? 85? 85. Marisa? É bom, seu Didi? Você gostou? Tem de ir, porque um dia a gente ia comer um pudim de pinhão tão bom assim. Muito obrigado. É diferente, né? E ele é saudável e bom para quem tem intolerância à lactose, né? Que ele é totalmente sem lactose, é só com o leite do pinhão. Meu orgulho em ser serrano, pisador de encheada fria, domador de ventania, parapeito pro minuano. Sou taipeiro veterano, sapegador de pinhão, no mundo que é meu galvão, sou monarca soberano. Se você gostou da receita e quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com.br emateria.rs E agora ficou mais fácil entrar em contato com a gente. Acesse o nosso WhatsApp através do QR Code que aparece aqui na tela e mande uma mensagem para a gente. Se preferir, anote o número 519-9640-5397. Também pode enviar através do nosso endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.t.br. Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!